Olá a todos, então sejam bem-vindos a mais um conteúdo da nossa disciplina de gestão de operações e logística. Esse então vai ser também mais um estudo de caso para a gente falar sobre dois conteúdos importantes da nossa disciplina. Então a gente vai falar sobre a administração de recursos materiais e a gestão de materiais. Então em um primeiro momento a gente fala sobre de que forma que as empresas se planejam com relação específico a materiais. Então vamos pensar o seguinte, no exemplo do primeiro caso eu mencionei então uma empresa que ela tinha uma relação com demandas ruins frente ao teu mercado. Então vamos pensar que essa empresa então ela teve por uma demanda feita de uma forma errada, então ela adquiriu muito estoque. Então ela tem estoque em excesso dentro da sua empresa e isso gera uma série de problemas. As consequências são, a empresa vai ter então algumas gastos necessários para a manutenção, gastos necessários com o manuseio desses produtos, então acaba inclusive tendo problemas logísticos e de eficiência consequentemente dentro do seu negócio. Então se tem impacto dentro na gestão é importante a gente analisar. Então vamos pensar o seguinte, uma forma que as empresas podem melhorar a gestão de materiais dentro da sua empresa pode ser além do que a gente viu no primeiro caso, da ideia da interpretação de demanda do mercado, a empresa então ela vai ter que também buscar entender sobre a capacidade de armazenamento e o fluxo da sua produção. Então às vezes ela produz demais e ela não consegue vender na mesma velocidade. A consequência disso então é um acúmulo de estoque ao longo do tempo. Pensando dessa forma então, um planejamento com antecedência, a empresa consegue então ter uma ideia melhor de que forma que ela consegue se organizar com relação à sua produção e logística. Uma das possibilidades então é a empresa buscar formas de fazer o monitoramento do seu estoque de uma forma constante, pode ser um sistema então onde ela consiga ter essa informação em um tempo rápido e hábil, para que ela consiga então às vezes frear a produção ou então manter a produção no mesmo nível das vendas. Nesse ponto então a gente destaca por exemplo um sistema Just-in-Time, que seria justamente uma forma da empresa vender o que ela produz. Então dessa maneira a empresa ela não tem o excesso de estoque como a gente tinha mencionado. Então essa gestão de estoque sendo feita de uma forma mais eficiente, a empresa ela consegue reduzir tempos com a manutenção do teu estoque, melhorar a sua produção e consequentemente até mesmo evitar desperdícios. Então essa empresa ela precisa buscar um planejamento da sua produção, entender melhor a sua demanda e buscar formas de ter um bom relacionamento com os seus fornecedores. Inclusive vai ser o próximo estudo de caso que a gente vai falar. Os resultados de uma boa, de um bom planejamento com relação aos seus materiais, tem como resultado direto, inclusive a melhoria da satisfação dos seus clientes, ou até mesmo uma eficiência de custos, melhoria e rapidez nos seus processos, e consequentemente eficiência de uma forma geral. Esse estudo de caso vai mostrar a importância que a gestão de recursos pode ter para qualquer tipo de empresa, da empresa mais, uma empresa muito pequena a uma empresa muito grande. De uma forma geral, eficiência, todas as empresas elas vão precisar buscar de alguma maneira. Então, espero que esse conteúdo ajude a entender um pouco melhor sobre a administração de recursos materiais e a gestão de materiais. Qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato, coloquem nos fóruns as dúvidas de vocês, entre em contato com os tutores ou comigo, e a gente vai então tirando as dúvidas de vocês. Agradeço então pela visualização desse vídeo. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho